Agora pessoal, amanhã é dia de música em Arasatuba. A banda Big Band do Conservatório Musical de Tatuí se apresenta de graça em comemoração aos sete anos de atividade da Oficina Cultural Silvio Russo. E ao vivo a repórter Michele Bacelar tem as informações pra gente do Centro de Arasatuba. Oi Mi, bom dia! Boa tarde, né? Boa tarde já, né Casa Grande? Boa tarde pra você, boa tarde pra quem está assistindo. Altera é verdade, música boa, música de qualidade e o melhor de tudo, de graça. Quem tem informações é o José Renato Gimenez, que é músico, mais conhecido como Zé Renato, aqui em Arasatuba, né? Zé Renato, muito boa tarde. O que o pessoal vai conferir amanhã? Boa tarde. Olha, amanhã é um grande show, a Big Band de Tatuí é uma referência internacional. E é um show maravilhoso, o maestro é um arasatubense que foi pra lá e se deu muito bem. Você vai poder ouvir jazz, MPB, com arranjos assim de alto nível, e também de graça. Isso que é muito bom, né? Vai ser um espetáculo maravilhoso, com certeza. Eu espero que todos que estejam vendo esse jornal, vão até lá. A partir das 19 horas o ingresso vai estar à disposição, é só chegar lá, pegar o ingresso e entrar. E não pode chegar atrasado porque tem duração o evento, né? Isso, o evento começa realmente às 8 horas da noite, isso é preciso, né? Esse é um cuidado que a gente tem porque envolve muitos músicos. São 18 músicos no palco. Músicos que vêm de outra cidade, né? Isso, os músicos vêm de Tatuí, da cidade de Tatuí, que é onde tem um conservatório que é referência internacional. Ok, pode convidar novamente a população. Pode, opa. Então eu espero que você vá lá a partir das 19 horas e faça de sua presença. Ela é um belo espetáculo, porque o espetáculo não é só a banda, é a presença do povo de Arasatuba também no espetáculo. A oficina Silvio Russo agradece a sua presença, a Secretaria Municipal de Cultura também, e eu espero que você vá lá e curta muito a música. Ok, Zé Renato, obrigado pelas informações. E a apresentação vai ser no teatro de uma faculdade que fica na Avenida Baguaçu, número 1939, no Jardim Alvorada. Então não tem desculpa para você que não tem o que fazer amanhã, já tem alguma coisa para colocar na sua agenda, cultura, informação e qualidade.